A procura por transporte aéreo doméstico de passageiros cresceu 2,9% em março em relação ao mesmo período do ano passado. Quase 8 milhões de viajantes compraram passagem no mercado aéreo doméstico, número recorde para o mês de março nos últimos 10 anos. E a demanda do transporte aéreo internacional de passageiros das empresas brasileiras também apresentou crescimento de 4,9% na comparação com março de 2014. Os dados são do relatório de demanda e oferta divulgado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A pesquisa completa pode ser acessada na página da agência na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles. A pesquisa completa.